SEGUE GUARDO! SEGUE GUARDO! SEGUE GUARDO! SEGUE GUARDO! Que hora chegou, porra! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! A sua mira é uma bosta, seu filho da puta! Que porra! Tira a porta! Que porra! Que porra! Que porra! Que esse cara me torna! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra que porra! Deveu um camacampo na puta! Viu de Deus em cima, seu filho da puta! Que porra? Que porra? Que porra! Que porra? Que porra? Que porra! Ah, seu rosto, fusão! Ah, meu braço! Ah, que porra, morro! Ah, desgraçado, Messico! Ah, desgraçado! Não vou te dar esse processo! Vai morrer de cunho e chumbo! Vai morrer! Não devia ter acontecido assim! Não devia ter acontecido assim! Nossa! Vamos! Não! Sem tua dedo! Tchau! Acaba com essas balas! Acaba com essas balas! Ai, porra, meu braço! Salve! Oh, filho de uma vaca! Seja que tem a igreja! Mas foi eu! Acaba com essas balas! Ah, eu vou matar você, ô! Ah, morre, o filho da puta do caralho! Oh, filho da vaca! Ah, eu vou matar você, ô! Ah, morre, o filho da puta do caralho! Você está bem longe de casa! Ah, morre, o filho da vaca! Ah, vai, paralho, eu estou sangrando! Não me ganha o dinheiro, maluco! Abaixa a bola! Ah, morre, o filho da vaca! Ah, morre, o filho da vaca! Ah, morre, o filho da vaca! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Atenção! Puta merda! Ah! Ok! Quem vai você fudir?! Deixa ele me entregar, seu porra! Atirem nele! Fogo! 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 Ah, meu braço! Ah, meu braço! Ah, meu braço! Ah, meu braço! Ah, não tem como você sobreviver! Ah, meu braço! Eu mesmo vou te enterrar! Você não vai me atingir, cuzão! Eu vou te matar! Ah, não tem como você sobreviver! Eu mesmo vou te enterrar! Oh, porra! 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 Ah, não tem como você sobreviver! Acabou pra você agora! Senta de novo! Fui atingir! Eu vou matar você! Senta de novo! O que você fora de curto? Baiba aí, vamos agora! Vamo, galera! A Liza! Ele me pegou! Ele me pegou! Caralho, veio pra escalar, tira! Meu braço, porra! Meu braço! Aquele filho da puta te pegou! Ele... Me escondei, porra! A gente tem que ter medo, seu porra! Só por isso! Puta merda! A gente tem que ter medo, porra! Tá doendo! Porra, porra! A gente tem que ter medo, 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 porra! Caralho! Caralho! Telema! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.